O segundo widget que nós vamos trabalhar é o widget checkbox e tem um funcionamento como o checkbox em qualquer outra plataforma de programação é um componente que a gente pode marcar e desmarcar vai ter um rótulo indicando para que ele serve vamos criar um novo projeto para fazer esse teste o projeto Android o pacote SEO do PDM, exercícios e fitness API 10 API 10 compilação com a Google API 10 e sem nenhum tempo aqui a minha activity chamada de principal vou construir o projeto bom esse projeto aqui o objetivo é que a gente tenha pedindo aqui para fazer uma alteração marquinhos pings vamos alterar aqui o da variável LAMON para o MSG inicial o valor o valor dela vai ser seleciona os produtos e aqui na activity principal eu preciso trocar o valor dessa variável para MSG inicial seleciona os produtos nós vamos ter aqui uma série de produtos na forma de checkbox para que a tela fique nesse formato mochila, teclado, notebook, mouse os produtos poderiam ser buscados de uma quantidade aqui no nosso caso eles vão ser feitos por um caso se o usuário marcou cada um dos itens quando eu clicar em calcular eles vão ter que somar o valor de cada item marcado e gerar o valor final a soma de todos os itens então aqui vamos colocar os quatro widgets checkbox e fazer a alteração da propriedade id e a propriedade text de cada um vou puxar aqui meu primeiro checkbox está dentro da paleta que forma widgets vou puxar o primeiro vou alterar aqui chk produto 01 e o texto dele vai ser mochila de 90 reais o próximo terceiro checkbox vou alterar aqui chk produto 02 e o texto em 590 o próximo terceiro vai se chamar checkbox 03 chkproduz 03 e produto é o notebook e o último checkbox o chkproduz 04 que é o mouse então aqui eu já tenho a estrutura pronta com os checkbox e eu vou colocar um botão aqui em baixo no final pra poder dar a opção do usuário calcular vou colocar um evento onclick pra ele alterando aqui pra fazer a chamada ao método calcular nós vamos codificar em seguida tem uma propriedade que é chamada de layout width pra fio parent pra aquele preencher toda a tela na verdade aquele preencher é na largura na toda a extensão da tela o texto dele aqui vai ser calculado então eu alterei aqui o id do botão a largura o texto pra calcular e o método calcular por 100 minutos ele vai ficar com esse formato aqui ocupando toda a largura da minha título então a parte visual é essa agora a gente precisa codificar o método calcular lá dentro da classe principal dando um erro aqui eu vou dar um build no projeto pra que ele gere os arquivos aqui eu vou criar aqui aquele método void chamado calcular que vai receber uma view tá dando um erro aqui na view de importação já tenho meu método pra fazer o cálculo necessário aqui como eu tô dizendo aqui essa tela eu vou ter que declarar aqui 4 variáveis do tipo checkbox pra poder utilizar os meus 4 checkbox que estão no layout quer dizer eu tenho 4 componentes aqui de checkbox eu preciso verificar se cada um deles foi preenchido então eu vou declarar aqui uma variável privada do tipo checkbox que eu vou chamar de altos produtos 0.1 altos produtos 0.2 0.3 0.4 se quiser pode fazer com apenas um não tem problema nenhum e alterando na medida que o código for sendo executado importei aqui e agora pra vincular eu quero aqui na minha classe principal eu quero vir aqui no meu layout e buscar cada um desses 4 componentes aqui eu uso findViewById altos produtos 0.1 recebe o findViewById eu vou passar o r.id ponto eu tinha chamado de chk produto 0.1 vou fazer isso pros 4 trocar aqui de 1 pra 2 aqui pra 3 e aqui pra 4 aqui pra 2 aqui 3 e aqui 4 ele tá dando um erro aqui porque o findViewById ele traz a visão na forma de um objeto só que a gente precisa sempre converter esse objeto pro tipo de dados que a gente quer acessar no nosso caso aqui todas essas 4 variáveis aqui são do tipo checkbox então eu preciso converter o meu objeto que o findViewById traz pra esse tipo aqui sempre eu coloco aqui dentro de um parênteses antes do findViewById o tipo que eu quero converter bom, agora eu vou precisar fazer a verificação se cada um desses 4 itens aqui estão checados ou não e gerar o valor final vou declarar uma variável aqui chamada resultado aqui tá pedindo né uma variável dentro do método chamada valor total valor total vamos inicializar então aqui eu vou através do método ischecked eu vou verificar se o checkbox tá marcado ou não então se o álcool produto 01 está marcado o que eu vou fazer o valor total vai receber fazendo a forma detalhada valor total mais o valor que é do produto 1 como aqui a gente tá fazendo uma coisa estática não é dinâmica quer dizer não tô buscando por exemplo o valor do produto 01 é 90 reais então mais 90 e aqui eu vou fazer as 4 verificações cuidado eu não posso colocar else tá se eu colocar else ele vai marcar ou um ou outro aqui no caso ele pode marcar o que ele quiser vou fazer para o segundo vai ser produto 02 altercado valor de 25,90 então 25,90 e vou copiar aqui para fazer mais outras duas vezes que eu vou ser produto 3 e produto 4 produto 3 em 1100 e produto 4 em 32,55 então aqui eu já fiz o cálculo o que eu preciso agora é informar desse resultado do cálculo do valor total para o usuário para fazer isso a gente vai gerar aqui uma tela de alerta com essas configurações o título vai ser resultado a mensagem vai ser o valor total dos produtos mostrar aqui o valor total e um botão aqui só para o usuário finalizar vamos fazer essa tela aqui de alerta a tela de mensagem vamos usar aqui o alert dialog.builder e vamos criar um novo objeto de alert dialog.builder passando aqui o disk que é a tela que eu estou então msg para preencher o título set title eu vou colocar o título aqui da minha janela que ele pediu aqui o resultado a mensagem set message e eu vou colocar a mensagem a mensagem é valor total dos produtos vou colocar aqui o valor total concatenado com a variável valor total set neutral que vai ser o ok e o segundo parâmetro aqui é nulo por fim eu coloco o msg .show para que ele exiga a minha tela de mensagem então esse aqui é o código para a gente poder fazer ele ficar quais checkbox estão marcados e somar o valor de cada um caso ele esteja marcado e depois exibir o resultado para o do ar dar um build no projeto aqui e vou executar o projeto executado ele traz essa tela aqui vou marcar as opções que eu desejo vou mandar calcular e vou falar o valor total somando os itens que tiverem sido marcados aqui se marquei só o notebook e vou mostrar o valor apenas do notebook eu marquei os quatro produtos por exemplo e vou somar o valor dos quatro produtos e vai dar o valor total a gente já fez aqui a verificação e trabalho com básico com checkbox e vou mostrar o valor o valor da asoya Vamos lá.